Hoje eu vou compartilhar conhecimentos excelentes em relação a opções de chás que você pode fazer. Um deles é o chá de hibisco, outro é o capim cidreira e também podemos utilizar tanto laranja quanto limão para complementar e até fazer uma combinação com todos. Só que quais são realmente os benefícios de cada um desses? Qual é o horário mais indicado? Quantas vezes por dia? Por quanto tempo eu posso consumir? Há alguma contra-indicação? Então a intenção do vídeo é trazer esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai adorar e vai atingir vários benefícios através disso. Não percam! Então, nesse vídeo vocês vão encontrar informações sobre quatro opções ou mesmo até combinações de chás. Vou começar falando pelo hibisco. O hibisco é uma planta, uma flor que é muito consumida em formas de chá e suas propriedades são muito claras na literatura científica. O hibisco proporciona redução de pressão arterial, nós temos tanto proteção renal quanto proteção hepática. Então os seus rins ficam mais protegidos, o seu fígado também. Nós temos uma regulação do açúcar na corrente sanguínea, que chamamos de glicemia. E o hibisco tem essa condição de melhorar esse quadro. Além de ter um efeito antimicrobiano, que é importante para você diminuir o risco de infecções, principalmente no tecido intestinal. E também tem o efeito diurético, fazendo com que você diminua processos de inflamação. Os principais compostos são as antocianinas presentes. E nós temos, através das antocianinas, a capacidade de anti-inflamação e de antioxidação, além também dos ácidos orgânicos, como o ácido cítrico e também o ácido málico. Essa combinação traz uma série de pontos positivos. O consumo do chá de hibisco pode ser por todo dia. Você pode fracionar de 1 a 2 gramas em 2 a 4 tomadas, como você se sentir melhor. Não há nenhum tipo de contraindicação e também pode ser consumida no final do dia. Haja vista que o hibisco não tem nenhum tipo de estimulante. Mas atenção, pois o efeito diurético pode comprometer a qualidade do seu sono. Então busque administrar pela manhã e pela tarde, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo com a administração desse chá. Nós temos também outras opções. O limão é uma combinação que pode estar presente tanto no seu formato de casca quanto no seu formato de sugo. A casca tem o triplo de substâncias positivas em relação à comparação com o suco. Nós temos aqui no limão uma concentração de ácido gálico praticamente realmente triplicada, comparando a casca em relação à parte do suco do limão. Mas o suco também tem bastante propriedades e ele pode estar presente dentro de uma combinação de chás. Assim como também a laranja. Tanto no seu formato de suco quanto na casca da laranja, nós temos compostos com capacidade de melhora da flora intestinal, da sua digestão, gerando anti-inflamação. E isso sendo um ponto favorável, pois todos os dias estamos sujeitos a ambientes estressores. E quanto mais substâncias com capacidade de anti-inflamação, de anti-oxidação, de controle de estresse, melhor será. E nós temos também ainda o capim-cidreira, que ele tem uma condição que foi citada de anti-oxidação, de anti-inflamação, anti-bactericida, anti-diarreico, anti-viral, além de ser um bom analgésico. Então olha que combinação interessante se vocês misturarem todas essas bases, colocando ali um pouquinho de cada, fazendo uma poção de extrema condição de proporcionar mais saúde para a sua vida. Essa combinação, ela tem de ser adequada, reforça em qualquer momento do dia. Se você colocar das ervas de 1 a 2 gramas, que seria uma colher de sopa de cada uma, já é o suficiente. E aí você verifica se vai preferir utilizar em forma de infusão a casca da laranja, seja a casca do limão, ou se você vai preferir colocar um pouquinho, 50, 100 ml de cada um dos sucos dessas duas bases citadas. Então essa combinação é extremamente saudável, pode ser consumida regularmente e não há nenhum tipo de contra-indicação significativa a ser levado em consideração. Não deixem de passar essa informação, porque você pode melhorar muito a sua disposição, você pode melhorar muito a sua imunidade, você pode prevenir muito diversas doenças que poderiam ser desenvolvidas através deste tipo de combinação. Lógico que é importante sempre reforçar que você precisa ter uma qualidade de vida de forma geral, não vai ser só essa combinação que vai te proporcionar a solução. Então não deixem de praticar atividade física, de se alimentar de forma adequada, de descansar o necessário e de ter um ambiente de controle em relação ao seu estresse. Se você gostou desse conteúdo, como eu também, eu achei maravilhoso esse conteúdo, já faça essa combinação e tenha essa evidência prática de que isso realmente fica muito saboroso. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, curta também esse vídeo, comente, interaja, é sempre um prazer poder receber informações de vocês e não deixem de acompanhar os outros vídeos que são correlacionados que vão aparecer aqui do lado, tenho certeza que vocês vão gostar. E ó, espero você para assistir outros conteúdos, fiquem à vontade, esses conteúdos são para vocês, aproveitem. Muito obrigado por todos que ficaram até o final e até uma próxima. Valeu!